E aí galera, tubarão na área, trabalhando pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire, o vídeo de hoje tá sensacional da topzera de marketing porque eu vou estar trabalhando pra vocês como vocês vão encontrar o baú do tesouro do dia 25, isso mesmo, presentão de natal aí, o baú do pirata boladão, tô aqui no site Free Fire Club, tá tudo explicadinho aqui, beleza tá rapaziada, então vamos lá galera, vamos lá o que interessa aqui, mas antes gostaria muito de pedir o seu like, a sua inscrição se você não é inscrito ainda, marca aquele sininho e compartilha galera, bota assim, hashtag inscrito novo, hashtag até o final. Beleza, vamos tá lendo aqui rapaziada, presta muita atenção porque é no purgatório que tá vindo esse, ó, tá vendo aí aqui a localização, tô marcando o X, mas tem outras imagens aqui que eu vou tá explicando melhor pra vocês, ó, encontre o mapa do baú do tesouro do Free Fire do dia 25 em Fields no purgatório, Fields é campos, tá, é uma área de campos, tá, nesta quarta-feira de natal é também o dia 25 para encontrar o baú do tesouro, beleza, no purgatório, mapa purgatório. Ganha recompensa temporária do passe de dia de dezembro, tesouro maldito, ao encontrar o baú do tesouro do Free Fire, baú do tesouro do Free Fire, dia 25 de dezembro de 2019. Aí aqui tá informando que você consegue somente um por dia, tá rapaziada, somente um por dia, tá vendo aí, ó, recompensas diárias de 24 horas, tá, você que joga direto, porra, topzera demais, ó. Aí vem aqui, ó, encontre o baú do tesouro, nesse mapa aqui, ó, galera, no purgatório, olha bem essa área aqui, presta muito bem atenção, é a área de campos lá que tem no purgatório, beleza? Aí aqui, ó, tá com a seta aqui explicando certinho aqui onde você vai tá localizado, é bem na meiuca ali mesmo, confira também a localização exata abaixo, tá aqui nessa imagem aqui, beleza? Não tem errada, você que joga direto sabe como chegar ali, desceu do avião, já chega caindo de como, beleza? Aí aqui também tem aqui, ó, veja todos os lugares por onde o baú do tesouro do Free Fire já passou pelo mapa. Aí tá aqui, ó, bermuda e purgatório, tá desde o dia 1º, né, porque se eu não me engano são 30 dias, né, eu achei muito sensacional essa brincadeira aí que a Garena fez, topzera demais, tá vendo aqui, ó. Aí no dia 24, que foi ontem, foi em Brasília, tá, no dia 23 também foi em Brasília e no dia 25 aqui, ó, no Fields, que é a área de campos lá do Free Fire. Então deixando no comentário se você já conseguiu pegar o baú do tesouro de vocês aí, beleza? Quem sabe, galera, quem sabe eu vou também, galera, hoje eu também vou, mas só que mais tarde eu vou entrar no jogo aqui, vou falar pra minha filha, filha, vai lá, pega o seu que depois eu vou no meu, que a gente usa o mesmo telefone, né, e o mesmo PC, então cada um tem que um de cada vez. Então, rapaziada, conta com o apoio de todo mundo se inscrevendo no canal, quem gostou da notícia aí, ó, brota aquele like, quem não gostou, brota o like duas vezes. Tamo junto, rapaziada, abração, fui!